O mutirão Meu Pai Tem Nome ocorreu na manhã deste sábado, a ação que busca resolver questões de paternidade e em casos raros de maternidade também. Hoje em Campo Grande, dos 13.126 nascidos de julho do ano passado até agora, ou seja, em praticamente um ano, 811, ou seja, 6% tem litígio referente ao nome do pai. O projeto Meu Pai Tem Nome é idealizado pelo nosso Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais. E eles escolheram o dia D, hoje, 17 de agosto, para realizar esse evento, onde a gente vai centralizar essas demandas de reconhecimento de paternidade, seja biológica, seja sócio-afetiva, inclusive também reconhecimento de maternidade, principalmente para aquelas pessoas que não conseguem vir até a nossa unidade, as unidades da Defensoria Pública do Estado, durante a semana. O coordenador do núcleo responsável, pelos casos de paternidade, explica como funciona a ação. Se for possível as partes acordarem, já é possível fazer a coleta de material genético para realizar o exame de DNA. Então antecipa bastante as etapas aí do processo. Em caso de acordo, o exame de DNA foi realizado a partir de coleta feita na hora, na própria Defensoria. Há um custo em torno de 300 reais para o exame, mas há casos que mostram muito amor, como ocorreu com o casal Mateus e Benedita. Ele veio registrar a filha dela, como dele também. É o pai de coração. Você vai virando pai, não existe essa. Você vai criando e já é pai, não tem... Hoje é feliz hoje. Hoje é. Hoje é. E foi aniversário dela essa semana? Apresentamos. Apresentamos. É muito importante, porque a figura de pai biológico ela não ia ter, né? Se não fosse ele representar essa figura de pai. Como o prazo para término da ação é o meio-dia deste sábado, quem não pôde vir até aqui à Defensoria Pública pode vir normalmente durante a semana. As ações que nós vamos realizar hoje são realizadas durante o ano todo. A pessoa pode nos procurar pessoalmente nas unidades da Defensoria do meio-dia às sete, em Campo Grande e no resto do estado, ou fazer a solicitação de atendimento pelo nosso site.